Essa semana eu vi um comentário maravilhoso no Facebook de uma mulher que estava pedindo a indicação de um canal no YouTube que ensinasse a fazer maquiagem de forma prática e objetiva. E eu achei isso sensacional. Então esse vídeo é todo dedicado a você que provavelmente nunca vai saber que esse vídeo existiu. Mas vamos lá. Bom, a ideia hoje é fazer uma maquiagem aqui completa. Eu vou desde a preparação da pele até a maquiagem finalizada, mesmo com base, corretivo, enfim. E eu vou tentar ser o mais prática e objetiva possível para quem está aprendendo a se maquiar. E também para quem não já sabe se maquiar, pegar algumas dicas. Então vamos começar porque o objetivo aqui é ser objetivo. Primeiro passo é você hidratar a sua pele. Na verdade, você cuidar da sua pele todos os dias. Se não, pelo menos quando você for fazer uma maquiagem, por favor, aplique um hidratante. Eu vou usar aqui, né, o restaurador da sinestese. Que tem, inclusive, uma fórmula com antioxidantes que também trata a pele. Por que que isso é importante? Não adianta você usar a base mais cara do mundo. Não adianta você passar Dior, X, Seido, se você não tiver com a sua pele boa. A base não vai fazer milagre. Ela vai ficar com aquele aspecto craquelado. Não vai durar também porque a sua pele não estava pronta para receber aquela base. Então é muito importante que você hidrate a sua pele todos os dias. E principalmente antes de fazer uma maquiagem. E isso vale, inclusive, para quem tem pele oleosa. Quem acompanha aqui o canal sabe já que água é diferente de óleo. Portanto, as peles oleosas, elas também precisam ser hidratadas. Porque você pode sim ter uma pele que está ressecada, mesmo estando oleosa. E aí, se esse é o seu caso, se você tem medo de hidratante, procure algum produto como esse aqui, ó. Que ele vai dar uma super hidratada, uma recuperada na sua pele. Ele absorve super rápido e ele fica com um toque bem sequinho e bem sedoso. Então você não vai ficar se sentindo aquela coisa grudenta, que eu sei que incomoda... Ui, pai! Que eu sei que incomoda quem tem a pele oleosa. Para quem tem a pele seca também, dá super certo. Porque ele realmente dá um gás na hidratação. Ok, deu o primeiro passo feito. Vamos para o segundo passo. Para quem vai fazer automaquiagem, eu sempre indico fazer os olhos primeiro. Porque vai cair sombra, você vai errar. E se você não tiver passado base na pele ainda, fica muito mais fácil de você vir e limpar o que você fez de errado. Ou o que caiu com um lencinho demaquilante. Então a gente vai fazer primeiro os olhos. Vamos dar um close, né? Você não deve passar sua sombra direto aqui na sua pálpebra. Limpa. Claro, limpa a sua pálpebra para se maquiar. Mas é importante que tenha algum produto aqui para a sombra grudar. E também para você dar uma... Como é que eu posso falar? Uma neutralizada aqui na região dos seus olhos, tá? Se você passar a sombra aqui em pó, principalmente direto na pálpebra, ela não vai ter muito de grudar e ela não vai durar. Eu, como sempre, vou usar o primer da Urban Decay. Se você não tiver um primer, você pode usar base ou corretivo. Se você tem a pálpebra oleosa ou caída ou gordinha que nem eu, eu indico que você use um primer. Porque é o que vai realmente aumentar a durabilidade da sua sombra. O primer, gente, ou até mesmo se você for usar base ou corretivo, você não precisa fazer que nem a gente vê as blogueiras fazendo. Não é para passar 200kg de produto. Porque isso vai criar uma camada super grossa aqui e o aspecto da sua sombra vai ficar feio. Então passe uma fina camada. É só para realmente você ter uma base e você dá uma neutralizada na cor da sua região aqui da pálpebra. Não precisa passar muito produto. Pelo contrário, se você passar, vai ficar com aspecto feio. Então não faça isso. Isso aqui é feito aqui no YouTube para dar um efeito mais chance, mas na vida real fica horroroso, acredita em mim. Se você tem alguma área do olho, como eu, que tenho aqui mais escuro, aqui e aqui, você precisa neutralizar isso antes também de passar sua sombra. Se só com o primer ou com a base ou com o corretivo não deu certo, você vai precisar corrigir um pouquinho mais, sempre passando uma camada fina de produto, tá? A quantidade de produto não é sinônimo de deixar a pele com mais cobertura. Como eu passei um primer e ele tem cor, mas não o suficiente para cobrir, e aqui continua escuro, eu vou vir com o meu corretivo da Make Up For Ever. Para quem tem a olheira mais puxada para o marrom, pode dar certo para você tanto tons salmão, que é o que eu vou usar, quanto tons mais puxados para o amarelo. Então o que eu faço é, peguei aqui com um pincelzinho de esfumar, dual fiber pequenininho. Eu estou primeiro passando aqui o tom salmão, e aí depois eu venho com o tom do corretivo, que é o tom da minha pele, e eu passo em cima, para não deixar aqui também esbranquiçado, né? Vamos para os olhos. Se você ainda está aprendendo a se maquiar, se você não tem muita prática, os tons neutros são mais fáceis de serem usados, porque se eles ficarem marcados, se eles mancharem, eles não aparecem muito. Mas se você quer fazer um olho preto ou um olho colorido, se joga, né? Eu vou ensinar uma técnica de maquiagem, que eu não sei, eu acho que é um pouco mais fácil, que ela começa, ela tem uma cor mais clara no cantinho interno, uma cor intermediária no meio, e uma cor um pouquinho mais escura no final do olho. Essa é a técnica que chama técnica vertical de aplicação de sombra. Vou começar com a paleta da Urban Decay, que é essa aqui, a Vice Reloaded. Tanto faz a cor que você for usar, tá, gente? Eu só estou mostrando para mostrar a técnica. Vou pegar aqui essa cor primeiro, que é clarinha, e eu vou usar ela só porque eu nunca uso essa cor, não é verdade. Para você maquiar, se você quer maquiar pontual, uma área pequena do seu olho, você usa um pincel de esfumar menor, como esse. Se você quer aplicar a sombra numa área maior do seu olho, você usa um pincel de esfumar maior, como este aqui. Eu gosto de fazer a maquiagem toda com pincel, então eu vou usar este aqui, mesmo que seja uma área pequena. Aí outra dica, passe aqui na sombra, e depois dá uma batidinha assim no pincel, para sair o excesso de pó que vai ficar aqui no pincel da sombra, para não cair também muito no seu rosto, tá? Então eu estou começando aqui do cantinho interno, e eu vou vir mais ou menos até aqui, onde começa a parte escurinha dos olhos. Se você tem a pálpebra já flácida que nem a minha, apoie o seu dedo aqui, para ela não ficar sambando tanto. Sombra mais clara, como dá para ver, é muito mais fácil de esfumar, então não estou precisando passar o pincel tantas vezes. Se maquie sempre que possível com os olhos abertos, ou pelo menos abrindo e fechando o olho, que é para você ter noção de onde está a sua maquiagem quando você abrir o olho, você não fazer uma coisa que com o olho fechado está de um jeito, e quando você abrir o olho está de uma outra maneira. E lembrando, o côncavo vai até onde está o ossinho do seu olho, tá? Ele não é a parte que mexe, a parte que mexe é pálpebra móvel. A maquiagem normalmente a gente esfuma até o côncavo, que é onde está o ossinho do seu olho. Passei essa cor mais clara, que realmente assim, quase nem está aparecendo, acho que talvez até vou jogar uma outra por cima. E agora eu gosto de ir para a parte escura, e por último eu passo a que fica no meio, porque aí eu faço, né, uma... Eu consigo esfumar uma na outra, não fica uma coisa marcada. Eu vou usar a paleta da Mariana Saad, a Twelve Shades, e eu vou colocar essa cor aqui, que é a Rebel, que é um roxo. Agora eu vou vir aqui, ó, no cantinho externo do olho. Sempre onde você encosta o pincel primeiro, é onde o produto que você está usando fica mais pigmentado. Então sempre encosta o pincel primeiro, aonde você quer que fique, de fato, mais pigmentado. Segura o pincel bem na pontinha, que aí você vai ficar com uma mão mais leve, vai ficar mais fácil de você esfumar. E aí, ó, então eu encostei lá primeiro, e aí com o que sobrou no pincel, eu tô vindo aqui, tô subindo lá pro meu côncavo, e eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, pra dentro, que é justamente porque eu tenho a pálpebra caída e gordinha, e aí eu não tenho o meu olho meio que reto, né, uma coisa só. Então aqui eu tô criando uma ilusão de profundidade aqui no meu côncavo. Dá pra ver que a sombra ficou uma fumacinha. Isso é o esfumado. Se fica uma linha dura, uma linha reta, essa sombra não está esfumada. E aí se você tá com dificuldade de esfumar, você pega um pincel limpo, e você fica passando ele, né, em cima, até você ver que aquela linha dura saiu. Eu tô pegando um pouquinho mais aqui da sombra, porque eu quero um pouquinho mais intenso, eu tô fazendo a mesma coisa. Primeiro encostei aqui perto da raiz dos cílios, onde eu quero que fique mais intenso, e aí o que sobra no pincel, eu tô vindo e esfumando. Aqui no final, eu gosto de deixar ele mais assim, puxadinho. Mas você pode deixar aqui arredondado, né, seguindo o formato do seu olho. Ou aqui, tem gente, eu gostava uma época bastante, aqui nessa subidinha, eu gostava de deixar marcado. E isso também você pode fazer. São estilos de maquiagem. Onde não é muito legal você deixar marcado, se você quer fazer um olho esfumado, é aqui em cima. E aí eu vou fazer igual no outro olho. Então eu sempre gosto de fazer, puxar uma cor, ou puxar nos dois olhos. Eu gosto também de esfumar bem aqui, ó, até saindo aqui da sobrancelha. Porque isso deixa o meu olho mais alongado. Mas isso também é estilo de maquiagem. Se você não gosta, você não precisa fazer. Agora, eu vou colocar uma cor aqui no meio, que vai unir essa mais clara, e essa mais escura que eu fiz. Eu vou pegar de novo a paleta da Urban Decay, e eu vou usar este azul aqui. E aí é uma dica, se você quer a cor bem intensa, passa o seu dedo nela, que é o que eu estou fazendo. E aí você vem e deposita aqui, aonde você quer depositar. Então eu estou colocando aqui, ó, bem no meio. Por enquanto, ó, dá pra gente ver que tá bem duro. Dá pra ver que sai do claro, aí vem o azul, e aí vem o roxo. Aí já vai esfumar isso. E eu tô indo até a fim da minha própria móvel. Eu não subi aqui, por enquanto, ali naquele roxo que eu já tinha passado. Agora eu vou pegar o mesmo pincel, e o que eu vou fazer? Eu vou começar a misturar, ó. Tô passando em cima do azul, tá vendo? E ele tá entrando um pouquinho mais ali na cor clara, ó, como não ficou agora aquela divisão dura, né? Porque eu esfumei. E eu vou trazer ele um pouquinho aqui, o roxo também. E aí você vem trazendo a sombra mais clara aqui pra azul, e depois o azul ali pra mais escura, ou vice-versa. Aqui no começo, eu achei que ficou muito apagado, porque aquela cor realmente era apagada. Então eu vou pegar agora sim um pincel limpo e menor, porque eu vou querer fazer um detalhe. E eu vou pegar essa cor aqui, ó, da paleta da Urban Decay, que tem um brilho bem bonito. E aí agora, ó, eu vou pôr aqui no meu cantinho interno. Vou pôr até um pouquinho aqui embaixo. Trouxe um pouquinho pra baixo do olho. Dei uma subidinha. Agora sim a gente tá com brilho. E aí de novo, eu tô entrando aqui um pouquinho no azul, pra não ficar aquela divisória, né? Esquisita. E aí uma outra dica, aqui em cima pra te ajudar a esfumar, se você sentiu que não foi esfumado o suficiente, né? Aqui no meu caso tá do lado da sobrancelha, você pega uma cor mais clara depois, encosta primeiro aqui no meio, que é onde a gente quer que fique mais intenso, e depois bem de leve, vai passando embaixo da sobrancelha. Porque aí essa cor mais clara, que você colocou aqui, pra iluminar a sobrancelha por último, ela vai te dar uma ajudada também, a esfumar aqui a sombra. Se você tem mais espaço de pálpebra, provavelmente vai ficar uma distância bem maior, entre o fim da maquiagem do seu olho e a sobrancelha. Você não precisa passar essa cor clara, até as duas se encontrarem, tá? Você, se você quiser passar, você passa ali realmente, só perto da sua sobrancelha, senão vai ficar meio esquisito também. Outra coisa que é legal você fazer na automaquiagem, é primeiro fazer tudo que é parte de cima do olho, porque vai cair tudo que tem que cair, e depois você faz a parte de baixo. Então vamos falar agora sobre delineado. Não é obrigado que todas as suas maquiagens tenham delineado, tá? Você pode, eu por exemplo, que eu tenho poucos de pás de pálpebra, eu normalmente não faço, porque eu não quero justamente que isso feche muito o meu olhar. Se eu passar uma linha preta aqui, meu olhar vai ficar ainda mais fechado. Se você ainda assim quer fazer e você não tem prática, o que eu te recomendo é pegar um pincel, que eu estou procurando aqui, não estou achando, pega o pincel chanfrado, que são esses aqui, ó, que tem as cerdas durinhas e fininhas. E aí você pode fazer duas coisas, tá? Ou, se você realmente quer usar o produto delineador, você pega o seu delineador, abre e passa o pincel aqui. Se não, se você não tem ou se você não quer usar, você pega uma sombra preta. Então aqui, ó, mergulhei numa sombra preta. Vocês não estão vendo, mas estou mergulhando. E aí, com isso, você vem aqui encostando na raiz dos seus cílios. Com a sombra vai ficar, obviamente, bem mais suave, né? Porque você está usando uma sombra, você não está usando um produto líquido. Vou até fazer do outro lado. Ou em gel. Mas é muito mais fácil você, se você não tem prática, você fazer um delineado assim com o pincel e especialmente com sombra. Porque com a sombra, é mais difícil de você errar, tá? Eu gosto de fazer bem fininho, só realmente para dar uma marcada ali na minha linha dos cílios. E aí fazer isso é bom, porque você, basicamente, você pode fazer o delineado da cor que você quiser. É só você colocar ele ali na sombra. Quase não está aparecendo, mas é o efeito que eu quero. Se você quer que apareça, use um delineado em gel. Outra parte de baixo do olho. Lápis dentro da linha d'água. Cor clara, bege claro e branco, por exemplo, tendem a abrir mais o seu olhar. E você pode não passar nada também. Para mudar hoje um pouco, eu vou passar um lápis marrom. Você pode ou não pode maquiar aqui a pálpebra inferior. Eu gosto, porque isso abre mais os meus olhos. Então o que eu faço? Pega um pincel de esfumar pequeno. E aqui você pode fazer várias coisas também. Você pode ou aqui fazer mais claro, e depois fazer mais escuro. Ou fazer tudo mais escuro. Vai depender do efeito que você vai querer dar. Eu vou fazer um pouco mais clássico. Então primeiro eu vou passar aqui o mais claro, que foi o mesmo que eu passei ali em cima. E aí aqui a gente tem que lembrar também que aqui também precisa esfumar. E aí eu vou passar esse marrom aqui da paleta da Urban Decay, que é um marrom que tem um pouquinho de brilho. E eu vou vir aqui do meio, né? Que foi onde acabou o mais claro. Vou dar uma entradinha também, para esfumar. E vou trazer aqui para o final. Então vocês estão vendo que eu estou fazendo bem grossinho, que é para esfumar e para isso abrir o meu olho também. Na automaquiagem, abaixa assim o seu queixo, que aí aqui vai dar uma esticada e você vai conseguir ver melhor o que está acontecendo. Aqui você pode parar como eu parei, ou eu gosto de dar uma emendada aqui, ó, para alongar o meu olho, que é o que eu estou fazendo agora. Então eu vou pegar um pouquinho mais dessa sombra marrom, vou dar uma reforçada aqui, e eu vou passar ela um pouquinho aqui em cima também, quase como se fosse um olho gatinho. E aí eu vou vindo esfumando aqui para fora, que é para dar essa sensação do olho mais alongar. E aí eu estou esfumando um pouquinho mais aqui para dentro também, que eu achei que ficou faltando. Pronto, olha a diferença que dá. De um olho maquiado embaixo e outro não. Gente, é só dentro que eu estou inserindo. Depois que eu gravei todo o vídeo, que eu reparei que eu não passei rímel. Então por isso que a minha maquiagem já está finalizada, mas eu voltei aqui só para mostrar como é que passa o rímel. Eu gosto de um efeito de rímel, de, ô meu Deus, cílios cheio, mas eu não gosto daquele efeito pata-de-aranha. Então o que eu faço? Eu pego aqui no começo dos cílios, e eu vou subindo, e eu vou passando quantas vezes eu acho que são necessárias, até dar o efeito que eu gosto. Esse produto que eu estou usando é o Hipnose, da Lancome. E eu vou assim, com muita paciência, passando várias e várias e várias vezes, até eu achar que está do meu agrado, que ficou bom. Eu não gosto de esperar o rímel secar, e vir e passar em cima de novo, porque o cílio fica duro, e aí eu não consigo mexer ele. Eu acho que fica meio esquisito, eu não consigo ir moldando ele do jeito que eu gosto. E eu também gosto muito de passar aqui nos cílios inferiores. Eu normalmente não molho o pincel de volta, eu faço com que sobra, porque ele também não fica muito engroviado. E aí fica assim. E agora vamos voltar à sequência de gravação normal do vídeo. Terminamos os olhos, agora vamos para a pele. Eu gosto de primeiro passar a base, porque aí eu já dou uma cobrida, né, no que tem que cobrir, e depois o corretivo. Se você tem acne, mancha, alguma coisa mais que está saltando, passe primeiro um corretivo, depois a base, e aí depois você corrige a área das olheiras. Por exemplo, eu estou com uma espinha enorme, bem na minha pinta, que está inflamada. Espinha é vermelha, então normalmente você corrige com o corretivo verde. Eu vou passar um pouquinho, muito, que veio muito no dedo, e eu estou colocando um pouquinho, e volta para dar uma disfarçada. Vou aproveitar que o sobrou, vou passar um pouquinho aqui nessa espinha. Vou usar essa base da Clinique, só porque faz muito tempo que eu não a uso, e eu vou usar com a esponjinha. De forma geral, a esponjinha deixa um efeito mais natural, e o pincel deixa um efeito um pouco mais pesado, entre aspas, mas você consegue os dois efeitos com os dois acessórios, tá? Se você for usar a esponjinha, deixe ela levemente imedecida, ou com água termal, ou com água mesmo, porque isso vai deixar a esponjinha com água, e ela não vai sugar tanto o seu produto, a sua base, ou o seu corretivo. Eu não gosto de fazer pele muito pesada, então eu vou pôr só um pouquinho, e aí com isso, eu vou dando batidinhas, para espalhar o produto. As batidinhas são justamente, para você conseguir um efeito mais natural. Se você está fazendo a sua pele com o pincel, vai fazendo movimentos circulares, para os dois lados, que é para a sua pele não ficar marcada com as cerdas do pincel. E faz assim, e faz assim, e faz assim, e faz assim de novo, até você ver que ficou tudo bem misturadinho, que aí vai evitar de ficar marcado. Aqui, ó, tem pele também, e está perto do seu rosto, então se você vai passar base, principalmente se você vai fazer uma pele com rebocão, passe base ali, senão vai ficar esquisito. O corretivo, você também pode passar com o pincel, ou com a esponjinha. Eu prefiro passar com o pincel. Eu vou usar esse aqui, que é o da Real Techniques, o 402, que ele é meio que um pincel multifunção. Você não precisa passar um corretivo mais claro, do que o tom da sua pele, aqui na região dos olhos. Isso é para você iluminar, e nem sempre cai bem. Então, antes de você sair aí, reproduzindo, que a gente vê aí na internet, dá uma olhada, se realmente esse é o efeito que você quer. Se você quiser iluminar, eu recomendo que você faça, só aqui, no cantinho, e vocês estão vendo que eu estou colocando quase nada, de produto que mal dá para ver. Não faça tudo, porque às vezes dá efeito contrário, e parece que você está com uma máscara de corretivo. Ao invés de ficar bonito, fica feio. Se você tem bolsas, não passe corretivo, um tom abaixo da sua pele, não passe corretivo mais claro. A bolsa já está inchada, se você colocar uma cor mais clara, ela vai dar a impressão que está mais inchada ainda. Então, usa o tom do tom da sua pele. Pó, é outra coisa que não é obrigatória na maquiagem. O pó, ele, sim, ele pode ajudar a aumentar a duração da sua base, mas é aquilo que eu falei, se você não preparou a pele antes, ele não vai fazer muita diferença. Ah, acabei de lembrar, vocês não me viram passando primer no rosto. Esqueci de falar isso. Também não é um item obrigatório. Se você fez um bom skincare, uma boa preparação de pele, o primer, ele pode não fazer falta no seu rosto. O primer, ele é bacana de usar, quando ele é um primer que tem cor, para já ajudar a dar uma neutralizada na sua pele, se ela está muito vermelha ou muito manchada. Para quem tem a pele muito oleosa, poros muito abertos, e aí você pode passar só na região T, por exemplo, e só aqui, que é onde costuma ter poros mais abertos. E aí, de novo, pelo amor de Deus, não faz que nem as blogueiras, não me passa 150 quilos, porque isso vai deixar a sua base depois feia. Você passa uma camada fina, para você ter uma noção, seria o tamanho de uma ervilha, assim já é o suficiente para o seu rosto inteiro. Existem os pós soltos, e os pós compactos. Normalmente, o pó compacto, ele é mais pesado. Eu, que já passei dos 30, e eu já tenho muitas linhas de expressão, eu gosto de usar mais o pó solto. Eu vou passar aqui o Porefessional, eu normalmente, na verdade, eu nem passo pó, justamente porque assim, passar muito pó, vai deixar a sua pele mais seca, e aí, consequentemente, vai mostrar mais as suas linhas de expressão. Eu vou usar também o pincel que vem aqui, mas você pode passar com a esponjinha. Peguei super pouco, e eu vou pôr um pouquinho aqui, embaixo dos olhos, que é onde tende a durar menos a maquiagem, e aqui no meio, na minha zona 3, e aqui assim, eu gosto de deixar o blush por último, porque eu acho que o blush, ele junta o seu iluminador com o seu contorno. Eu também não gosto de fazer contorno, mas hoje, como a gente tá fazendo essa proposta, eu vou fazer um pouquinho. Contorno é outra coisa, que não é pra você sair reproduzindo o que você faz na internet, porque o contorno, ele depende muito do rosto. Primeiro que o contorno não é obrigatório, então se você quiser, você não precisa fazer. Segundo, que você tem que ver como é o seu rosto, o que você tá querendo favorecer, o que você tá querendo esconder. Então, por exemplo, passar o contorno aqui em cima na testa, é para pessoas que, como eu, tem uma testa muito comprida. Se você não tem uma testa comprida, se você tem uma testa curta, e você passar aqui o seu bronze, ou um tom de pó, ou de base mais escuro, você ainda vai diminuir ainda mais a sua testa. Então, todos os lugares que você for passar o seu pó mais escuro, que você for fazer o seu contorno, eles vão ficar menores ou mais fundos. Se você tem aqui a maçã do rosto também bem marcada, não sei se faz sentido você passar aqui um tom mais escuro, para ficar mais fundo ainda. E você também não precisa querer afinar o seu rosto, o seu rosto pode estar bonito do jeito que está. Eu, por exemplo, eu não afino o meu nariz, porque o meu nariz já é super fino. Então, não tem por que passar o bendito do contorno aqui nas laterais. Agora, o iluminador. Eu vou usar esse aqui da Naked, só porque ele é muito bonito, com um pincelzinho. Ah, uma dica que eu esqueci de dar também, de novo. Iluminador, contorno, blush, Os produtos cremosos, eles são mais fáceis de esfumar e de corrigir, caso você se dê uma chinelada, do que os produtos em pó. E aí, cuidado para você não arrastar a sua base. Então, não vai assim, super arrastando. Vai bem delicadamente e vai observando se o produto que você tem, não está tirando a sua base do lugar embaixo. Iluminador, eu gosto de passar aqui. Eu gosto de passar também bem pouquinho. Eu não gosto de ficar com aquela cara brilhando, com aspecto de mulher de lata. Eu também não passo no nariz, porque eu não gosto. E eu gosto de passar aqui em cima. E agora, eu vou passar o blush, que aí o blush, ele dá uma unida aqui, né, no meu contorno e no meu iluminador. Eu vou usar o blush chique da Vult, esse aqui é o número 04. Esse é um blush cremoso. Eu também não gosto de fazer a chinelada. Eu passo o blush aqui, ó, para mim sorrir. Aqui. E eu trago mais para cá. Quando você faz isso, você alonga o seu rosto. Mesmo o meu rosto já sendo comprido, eu gosto desse efeito. Então, eu faço isso. Eu tenho mania de arrumar minha sobrancelha quase que por último na maquiagem. Então, eu vou arrumar agora. Eu vou usar o lápis de sobrancelha da Paiô. E aí, o que eu faço? Eu pintei a minha sobrancelha e eu venho e eu só corrijo onde eu estou vendo que está com falha. Eu não pego e pinto a sobrancelha inteira, porque a minha sobrancelha já é super escura. E se eu fizer isso, eu vou ficar com a sobrancelha muito marcada e eu acho que está feio. Olha lá, fiz o mais natural possível. E aí, por último, batom. Eu tenho dificuldade de passar batom muito escuro, vermelho, roxo, marrom, sei lá. O que eu faço, então? Eu passo, antes, um lápis. Se você tem um lápis aproximado ao tom do batom que você vai usar, ainda dá para você usar. Se você não tem, o que você pode fazer é pegar um pincel de boca, que eles normalmente são assim. Eles são pincéis mais fininhos e bem durinhos, com as cerdas bem juntas. E aí, você vem com o seu pincel de boca, vai passando aqui no batom, vai tirando e aí você vai fazendo o contorno. Para você não errar, tenta passar mais para dentro da sua boca, porque se você errar, você errou para dentro. Se você quer diminuir os seus lábios, você vai fazer justamente isso, passar um pouquinho para dentro o lápis. Se você quer aumentar, um pouquinho para fora. Lembrando que é um pouquinho, não é muito, senão você vai ficar que nem a velha surda da Praça Nossa, que tinha aquela boca enorme. Ó, só para ilustrar, eu passei aqui um pouquinho para fora da minha boca em cima, principalmente, porque o meu lábio de cima é meio para dentro. Então, olha como é que fica. Aí, depois eu venho e passo o batom. E aí, depois eu venho e passo o lápis de novo, porque, como vocês podem perceber, ficou meio torto, mesmo assim. Então, eu arrumo de novo com o lápis. E aí, uma dica, se você passou um batom vermelho e não quer que o seu dente fique manchado, faz assim, ó. Que aí vai sair o que sairia no seu dente, aqui no seu dedo. Nem sempre dá certo, às vezes, mesmo assim, sai no seu dente. E aí, gente, foi isso. Terminamos, eu tentei ser o mais prática e objetiva possível. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você está começando aí a se maquiar e se você já se maquia, que você tenha tirado dúvidas, que você tenha recebido algumas dicas, maquiagem é prática. Então, se você está começando agora e, por exemplo, não consegue passar delineador ou não consegue fazer uma sombra super esfumada, é prática. Vai insistindo, vai praticando, que você vai melhorar e você, com certeza, vai chegar no efeito que você deseja. Para quem está começando, tem uma playlist aqui de maquiagem para iniciantes, que eu falo de vários temas. Eu falo de como aplicar a base, como escolher a cor da sua base, corretivo colorido, eu falo de primer. Então, juro que é bem objetivo, que eu não fico enrolando. Vale a pena você dar uma olhada. Então, vai lá conferir, que eu acho que você vai gostar também. E não deixa de se inscrever no canal e nem deixar o seu joinha, tá bom? Obrigada e a gente se vê. Tchau!